Olá, desde o início do século XX, todos os anos, o prêmio Nobel é entregue a uma personalidade ou instituição em seis categorias. A intenção é destacar feitos extraordinários nas áreas da medicina, física, química, ciências econômicas, literatura e paz. Como surgiu o prêmio? Quem o inventou? Quais as principais descobertas que mudaram o rumo da ciência? E o Brasil? Já ganhou um Nobel? Fica com a gente, Matéria de Capa, que está começando. O Nobel de Medicina deste ano foi para uma dupla de cientistas. Graças às pesquisas deles, foi possível desenvolver vacinas contra a Covid-19 em um tempo recorde. Um prêmio que já entrou para a história. Katrin Kerikow e Drew Wiseman descobriram uma maneira de modificar o RNA mensageiro. O nosso DNA carrega informações que definem processos orgânicos, características físicas e a propensão a determinadas doenças. Mas o DNA sozinho não faz nada. Quando ele precisa enviar algum comando à célula, gera uma cópia simples de determinado trecho do código genético. É o chamado RNA mensageiro. Ele sai do núcleo e vai até os ribossomos, no citoplasma da célula, que, por sua vez, lê o que está na cópia e fabrica uma proteína específica para aquele comando escrito no DNA. Ao alterar a mensagem do RNA, os cientistas conseguiram adaptar a formulação da vacina para novas variantes com extrema rapidez. Revolucionária, a tecnologia do RNA mensageiro foi descoberta há mais de 15 anos e possibilitou, durante a pandemia, a produção em maior escala dos imunizantes contra a covid-19 a partir de material sintético, no tempo recorde de 10 meses. O processo demorava pelo menos 10 anos entre a pesquisa e a aprovação. Esse avanço da ciência aponta novos caminhos para a prevenção da covid-19 e de muitas outras doenças. Catherine Carricol nasceu na Hungria e se especializou em bioquímica. Ela trabalha na farmacêutica BioNTech e é professora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, instituição que já havia rebaixado de cargo por desacreditar em suas pesquisas. Durante anos, ela enfrentou muitos desafios. Lutou para convencer seus superiores a estudar o RNA mensageiro. Recebeu inúmeras recusas de financiamento para seus projetos. Sofreu ameaça de deportação dos Estados Unidos. Quando soube que tinha ganhado o Nobel, disse que não acreditou. Décima terceira mulher a receber o prêmio, ela se emocionou ao assistir à cerimônia. Lembrou da mãe, que escutava todos os anos o anúncio, na esperança de que ela um dia o ganhasse. Drew Weissman também atua na Universidade da Pensilvânia. Nascido nos Estados Unidos, ele estudou imunologia e microbiologia. Os dois cientistas trabalharam juntos e já ganharam vários prêmios. Incluindo o Lascar, prêmio que antecipa o Nobel. Segundo a comissão do Prêmio Nobel, os laureados contribuíram para uma taxa de desenvolvimento de vacinas sem precedentes. Durante uma das maiores ameaças que a saúde humana já enfrentou na era moderna. Todo esse trabalho dos ganhadores do Nobel para ganhar mensageiro é coisa de 15 anos atrás e não foi pensada especificamente para a vacina. Mas aí o conhecimento acumulado fez com que algo que a gente precisasse tipicamente de 10 anos, que é fazer uma vacina, pudesse ser feito em um ano. As pessoas, como não conheciam direito, não sabiam a história, não se preocuparam antes de ir ver, entender, para poder então fazer as críticas. Vamos conhecer o homem que deu origem ao Prêmio Nobel? Usada em todo o mundo para obras de infraestrutura e mineração, a dinamite é a invenção mais famosa de Alfred Nobel. Em 1867, ele patenteou uma maneira mais segura de utilizar o poder explosivo da nitroglicerina, inventada três anos antes pelo químico italiano Ascânio Sobrero. Alfred Nobel nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 1833. Ele, assim como pai engenheiro, era habilidoso nos negócios. Ao longo dos anos, a família fundou fábricas e laboratórios em cerca de 90 locais diferentes em mais de 20 países. Além dos explosivos, desenvolveram outras tecnologias, incluindo o uso de materiais como borracha sintética e seda artificial. Eles tiveram muito sucesso e se tornaram algumas das pessoas mais ricas de seu tempo. Quando morreu em 1896, Alfred Nobel tinha registrado 355 patentes. Quando o testamento de Alfred Nobel foi aberto, veio uma surpresa. Ele determinou que sua fortuna fosse usada para premiar pessoas que contribuíssem para várias áreas do conhecimento humano. Nascia, assim, o Prêmio Nobel. Em seu testamento, Alfred Nobel determinou que todo o seu patrimônio fosse usado para doar prêmios àqueles que, durante o ano anterior, conferiram o maior benefício à humanidade. E assim acontece desde 1901. De lá para cá, os prêmios Nobel e o Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred foram concedidos 621 vezes a mil pessoas e organizações. Com alguns recebendo o Prêmio Nobel mais de uma vez, isso totaliza 965 indivíduos e 27 organizações. Apenas 64 mulheres foram premiadas. A Real Academia Sueca de Ciências seleciona os indicados de Física, Química e Economia. Medicina ou Fisiologia são definidos pelo Instituto Karolinska. E a Academia Sueca é responsável pelos nomes da literatura. O Nobel da Paz é decidido por cinco membros do Comitê Norueguês do Nobel, escolhidos pelo Parlamento da Noruega. Além de um diploma e uma medalha de ouro reciclado de 18 quilates, pesando 175 gramas, os vencedores de cada categoria dividem um prêmio de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a pouco mais de 5 milhões de reais. A mais jovem laureada foi a paquistanesa Malala Yousafzai. Ela tinha 17 anos e dividiu o Nobel da Paz de 2014 com Kailash Satyarth, pela luta contra a opressão de crianças e jovens e pelo direito de todos à educação. A pessoa mais velha a ganhar um Nobel foi o químico norte-americano John Goodenough, em 2019. Ele tinha 97 anos. Em 1980, desenvolveu as baterias de íon lítio, que são usadas atualmente em telefones celulares e carros elétricos. Ele morreu em 2023, aos 100 anos. Uma outra curiosidade sobre o Nobel é que os indicados não podem ser tornados públicos durante 50 anos após a entrega de cada prêmio. Um período de tempo registrado no testamento de Alfred Nobel para garantir a integridade do processo. Isso, sem dúvida, acrescenta ares de mistério à premiação. Diferentemente das outras categorias que existem desde 1901, as ciências econômicas não estavam no testamento de Alfred Nobel. O prêmio foi instituído apenas em 1968 e segue os mesmos princípios do original. Tecnicamente, o Nobel de Economia não é um Nobel. O nome oficial é Prêmio do Banco da Suécia para Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel. A categoria foi criada após uma doação generosa do Banco Central da Suécia à Fundação Nobel, por ocasião do tricentésimo aniversário da instituição financeira. Ele surgiu em 1968 e concedido pela primeira vez em 1969 aos economistas Ragnar Frisch e Jan Timbergen. Em 2023, a vencedora foi a norte-americana Claudia Golden, por seus estudos sobre mulheres no mercado de trabalho. A professora de Harvard tem 77 anos e é co-diretora do grupo de estudos sobre gêneros na economia do National Bureau of Economic Research. O trabalho dela mostra que os ganhos das mulheres ainda não se equiparam aos dos homens, mesmo elas tendo alcançado níveis mais altos de educação do que eles. Claudia Golden é a terceira mulher a receber o Nobel de Economia. Três cientistas levaram o Nobel de Química neste ano e outros três o de Física. Um deles recebeu a notícia e voltou para a sala de aula. Henri Rouillet, Pierre Agostini e Ferenc Krauss levaram o Prêmio de Física por experiências que deram novas ferramentas para explorar o comportamento de elétrons dentro de átomos e moléculas. Agostini é professor emérito na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O húngaro Ferenc Krauss leciona na Ludwig Maximilians Universität München, na Alemanha. Henri Rouillet é francesa e dá aulas na Suécia. Em suas pesquisas, eles descobriram formas de investigar processos ultra rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar. Os cientistas produziram pulsos de luz muito curtos, da ordem de décimos de segundos, que forneceram imagens de processos que ocorrem no interior de átomos e moléculas. Por enquanto, essa ciência tenta compreender o universo. Mas a esperança é que possa contribuir no futuro para ajudar no diagnóstico de doenças. Quinta mulher a vencer o Nobel de Física, Annie não deixou que os estudantes perdessem a aula por causa do prêmio. Depois de receber a notícia, ela voltou para a sala. O Nobel de Química foi dado a outros três cientistas. O francês, Mung Bawendi, o americano, Louis Bruce e o russo, Alexei Kimove, ganharam o prêmio por pesquisas na área de nanotecnologia. Eles são pioneiros em estudos sobre pontos quânticos, cristais minúsculos capazes de receber e emitir frequências de luz. Graças às descobertas deles, foi possível avançar na produção de aparelhos de TV e lâmpadas LED. As pesquisas também podem ajudar cirurgiões a remover tecidos cancerígenos. Bawendi é membro do Instituto Massachusetts de Tecnologia, o MIT, enquanto Bruce faz parte da equipe da Universidade Colômbia nos Estados Unidos. Já o russo, Ekmov, é cientista-chefe na Nanocrystals Technology. Daqui a pouco, as descobertas científicas mais importantes nos 122 anos do Nobel. E ainda, os maiores vencedores da história do prêmio. Não saia daí! Nesses 122 anos de história, o prêmio Nobel celebrou grandes descobertas científicas. Vamos lembrar algumas das mais importantes para a humanidade. Pai da física nuclear, Ernest Rudefort, descobriu o elemento radônio e a meia-vida radioativa que deu origem às técnicas de datação de materiais, contribuindo nas áreas da geologia, arqueologia e paleontologia. Alexis Carrel foi pioneiro na técnica de costurar vasos sanguíneos. Após ganhar o Nobel, trabalhou em uma bomba de perfusão que abriu caminho para transplantes de órgãos. Apesar de grandes contribuições à ciência, Albert Einstein ganhou só um Nobel, por serviços à física teórica, principalmente pela descoberta do efeito fotoelétrico que tornaria possível o cinema falado e a televisão. No começo do século, cientistas e médicos suspeitavam que a diabetes era causada pela falta de um hormônio. A pesquisa de Frederick Bunting e John MacLeod confirmou a existência da insulina e abriu a possibilidade de tratamento para a doença. Alexander Fleming e dois colegas foram premiados por um dos mais importantes avanços médicos do século XX, a penicilina. Milhões de vidas passaram a ser salvas pelo uso de antibióticos. Um dos mais polêmicos da história do Nobel foi o de medicina, em 1962. O artigo de James Watson e Franz Crick, que descreve a dupla hélice do DNA, não levou o nome de Rosalind Franklin, vital para a descoberta. A pesquisa dela não foi incluída no prêmio. Emanuele Chapentier e Jennifer Doudna criaram um método para edição de genoma. Chamada de CRISPR, esta técnica pode ser usada em inúmeras aplicações, principalmente na medicina e na agricultura. Desde 1901, o Prêmio Nobel da Paz tem ido para nomes que lutam por democracia, direitos humanos, desarmamento. Neste ano, a vencedora foi uma iraniana que combate a misoginia em seu país. Ela está presa. Narghez Mohamadi tem 51 anos. É engenheira, mãe de gêmeos e lidera a luta contra a repressão a mulheres no Irã. Passou a maior parte das últimas duas décadas presa por ser contra o uso obrigatório do véu e contra a pena de morte. Atualmente, cumpre pena de 10 anos e 9 meses, acusada de ações contra a segurança nacional e propaganda contra o Estado. Também foi condenada a 154 chicotadas. Não está claro se essa punição foi executada. Ela é a 19ª mulher a ganhar o Nobel da Paz. 92 homens já conquistaram a medalha. Apesar da disparidade, é uma mulher a responsável pela criação do Nobel da Paz. Bertha von Suttner, romancista, ativista política austríaca e líder do movimento pacifista. Bertha conheceu Alfred Nobel quando ele, aos 43 anos, a anunciou em um jornal. Senhor idoso, rico e altamente educado, procura a senhora de idade madura, versada em línguas para secretária e supervisora de família. Bertha era a candidata ideal. Trabalhou diretamente com Alfred durante pouco tempo, mas se tornaram amigos. Ela ficou mundialmente conhecida com o livro Abaixo as Armas. Ela defendia a ideia de que é possível resolver conflitos através da conversa. A convivência de Alfred Nobel com Bertha o teria influenciado a incluir no testamento um prêmio para pessoas ou organizações que promovessem a paz. Bertha von Suttner foi a primeira mulher a receber o Nobel da Paz em 1905. As mulheres são minoria no Nobel. Apenas 64 conquistaram o prêmio contra 901 homens. 17 delas ganharam o Nobel de Literatura. Em 2022, a vencedora foi a francesa Annie Ernaud. Neste ano, a academia voltou a premiar um homem. O Nobel de Literatura para 2023 é acreditado ao autor norueguês, Jon Fosse. Jon Fosse, escritor e dramaturgo norueguês, tem 64 anos e mais de 40 obras publicadas. A Real Academia Sueca de Ciências justificou o prêmio a Jon Fosse pelas suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao indizível. Para o comitê, sua imensa obra abrange uma variedade de gêneros e consiste em uma riqueza de peças, romances, coleções de poesia, ensaios, livros infantis e traduções. Desde que o Nobel foi criado, cinco pessoas conquistaram o prêmio duas vezes. A primeira a conseguir o feito foi uma mulher. A polonesa Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e a primeira pessoa a garanti-lo duas vezes. A primeira em 1903, de física, pelas pesquisas sobre radiação. A conquista foi dividida com o marido, Pierre Curie, e com o físico, Henri Bechel. A segunda vez de química, em 1911, pela descoberta dos elementos polônio e rádio, que revolucionou o tratamento do câncer, iniciando os estudos da radioterapia. Marie Curie foi a única pessoa a receber prêmios em duas ciências distintas. Linus Paulin também conseguiu ganhar em duas categorias anos mais tarde. No caso dele, química e paz. As outras três pessoas que conseguiram ganhar dois prêmios Nobel foram agraciados dentro de uma mesma categoria. O norte-americano, John Bardeen, foi o único a ganhar duas vezes o Nobel de Física. Já o inglês, Frederic Sanger, e o norte-americano, Corbett Sharpless, conquistaram dois prêmios de química cada um. Mas o maior vencedor do prêmio não é uma pessoa. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é a única instituição que ganhou o Nobel da Paz três vezes. A Marie Curie é uma das poucas mulheres que é ganhadora do Nobel e ganhou dois. Ela tem ganho duas vezes e mostra. Primeiro, competência não tem gênero, tem competência, tem oportunidade, tem ser arrojada. Então, esse para mim é um grande exemplo. Hoje, a gente já tem muito mais mulheres atuando na ciência de uma forma geral. A gente já tem muitas em posições de destaque e precisa de mais. Daqui a pouco, famosos que foram agraciados com o Nobel. E ainda, o Brasil já ganhou o prêmio? A gente volta já. Algumas pessoas já eram famosas quando receberam o prêmio Nobel. Vamos lembrar algumas dessas conquistas. Um dos mais polêmicos foi o Nobel de Literatura para o cantor e compositor Bob Dylan, em 2016. Segundo a Academia Sueca, ele levou o prêmio por sua contribuição ao surgimento de novas expressões poéticas na tradição musical americana. Na época, muita gente questionou se letras de música poderiam ser consideradas literatura. Ele não foi o primeiro músico a receber o prêmio. Também poeta e prosador, o indiano Rabindranath Tagore ganhou o seu 103 anos antes, em 1913. Polêmicas à parte, vários escritores ganharam o Nobel quando já haviam sido consagrados pela crítica e público. Como o alemão Thomas Mann, um dos maiores romancistas do século passado, premiado pelo primeiro livro que escreveu, os Bunnenbrokes, aos 25 anos. E os americanos, William Faulkner, em 1949, e Ernest Hemingway, em 1954. Maior representante do realismo fantástico na literatura latino-americana, o colombiano Gabriel Garcia Marques levou o seu, em 1982, pelo conjunto da obra. José Saramago foi o único escritor português a ganhar o Nobel em 1998. O Nobel da Paz também conta com uma longa lista de famosos, entre eles o pastor batista e ativista americano Martin Luther King, em 1964, e os presidentes americanos Theodore Roosevelt, em 1906, e Barack Obama, em 2009. Também dois sul-africanos, o bispo Desmond Tutu, um dos maiores ativistas dos direitos humanos da África do Sul, em 1984, e o líder anti-apartheid, Nelson Mandela, em 1993. Antes disso, em 1979, foi premiada a missionária católica indiana, de origem albanesa, Madre Teresa de Calcutá. O líder budista tibetano Dalai Lama, em 1989. Em 122 anos de história, o Nobel nunca teve um brasileiro entre os vencedores. Será? O Brasil já teve pelo menos 147 indicações entre 1901 e 1971. Os dados mais recentes ainda não estão disponíveis, porque a Fundação Alfred Nobel deixa a lista de indicados sob sigilo por 50 anos. Oficialmente, o Brasil não está na relação dos agraciados com a medalha. Apesar disso, um biólogo nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, já ganhou um Nobel. Peter Bryan Medawar recebeu o Prêmio de Fisiologia ou Medicina de 1960, junto com Frank Burnett, pela criação do soro antilinfocitário. O estudo ajudou no combate aos efeitos de rejeição em transplantes de órgãos. Apesar de ter nascido em solo brasileiro e morado aqui até os 13 anos, Peter sempre é retratado nas biografias como inglês. Um dos motivos que pode ter levado ele a não ser considerado brasileiro é um suposto problema com o serviço militar. De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo, de 1996, quando o cientista fez 18 anos, o pai dele foi conversar com o padrinho do jovem, Salgado Filho, que era ministro do trabalho no governo de Getúlio Vargas. A ideia era tentar livrar o filho do serviço militar obrigatório. Mas o então ministro da guerra, que viria a ser presidente, Eurico Gaspar Dutra, não cedeu, o que teria levado à perda da cidadania. Alguns familiares de Peter já disseram que ele abriu mão da nacionalidade brasileira porque estava estudando em Oxford e não desejava retornar ao país. Ele morreu em 1987, aos 72 anos, em Londres. Essa não é a única polêmica envolvendo brasileiros e o prêmio Nobel. Quem já cursou uma universidade, provavelmente usou ou ouviu falar da plataforma Lattes, que reúne currículos de pesquisadores e professores. O nome do programa é uma homenagem ao físico curitibano César Mansueto Giulio Lattes. O cientista ficou conhecido por descobrir, em 1947, a partícula subatômica meson-pi, hoje conhecida como pion. A função é manter prótons e nêutrons juntos no núcleo dos átomos. A descoberta foi tão importante que ganhou o Nobel de Física em 1950. Mas quem levou a medalha para casa foi o inglês Cecil Powell, que era o chefe do grupo de pesquisa da Universidade de Bristol, responsável pelos estudos. Na época, apenas chefes de equipe podiam receber o prêmio. O que é que o Brasil nunca ganha o Nobel? Essa é uma pergunta que se faz. A nossa ciência é uma ciência de ponto. Nós temos muita gente boa fazendo ciência boa no Brasil. A gente tem que ter um planejamento de longo prazo, uma política de Estado para a ciência e tecnologia, definir as áreas prioritárias e dizer o seguinte, ó, nós vamos apostar nesses caras. Então, feito isso, tem que dar tempo ao tempo. E eu acho que a meta não deveria ser o cara, ah, nós vamos ter um Nobel no Brasil, não. A meta deveria ser, ó, nós vamos ter uma ciência que o Brasil vai ser, vai despontar nisso. E o resto é consequência. A literatura ocupou um papel central na vida de Alfred Nobel. Ele a considerava uma oportunidade para alcançar maior compreensão dos nossos pensamentos e das relações com outras pessoas. Pouco antes de morrer, ele escreveu a tragédia Nêmesis e deixou eternizados inúmeros aforismos, textos curtos que trazem mensagens e ensinamentos. Vamos terminar com um deles. O respeito próprio sem o respeito dos outros é como uma joia que não resiste à luz do dia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto